Hoje é dia de passeio com o Pog, vou dar uma voltinha com ele, ele precisa sair, porque senão depois ele fica bagunçando aqui em casa, fica quebrando as coisas, então eu preciso sair um pouco com ele, né? Poguinho, hora do passeio! Pessoal, minha deus! Fone, eu tô com fone, que delícia esse miauzinho! Tem uma criancinha ali, que coisa mais fofa! De quem será que é aquela criancinha? Como eu adoro coisas doces, salgadas! A mãe dá aquela fórmiga, fórmiga gigantesca! Tá acontecendo ali? Que delícia! Não! Não, calma aí! A formiga tá pegando... Ah, tá pegando minha comida! Ah, não, para, para de pegar minha comida! Para de pegar minha comida! Tá, a formiga tá me entendendo... Opa, que treco gigantesco, parece um rato, que maré, formiga! Para de pegar, formiga! A criança se exaltou. Agora que eu percebi, a criança tem asa e... Tem antena? Para, formiga! Já falei pra separar! Para! A formiga tá falando... Sai! Cada coisa que eu vejo aqui nesse lugar, eu tô ficando meio maluco já! Não, meu bolho! Ah, calma! Para com isso! Só daqui! Aqui não tem lugar pra você, não! Aqui é com a abelha! Acabou de matar a donça de bolo! Ah, ele tá pegando toda a minha comida! Quero mais! Olha que pilantresco, cara! Ela pegou toda a comida do garotinha! Hum, nossa! Tamanho desse cara, meu dobro! É o tamanho do formigão! Deixa eu ver a minha bolha! Não! Hum, tem mais doce aí! Tem mais doce aí? Eu quero doce! Quero ter doce aí! Por que que você tá fazendo isso? Tem doce aí? Não, não tem mais doce! Hum, então vou comer daqui então! Não, calma, por favor! Não! Ô, formigão! Pera aí! Calma aí, pô! Chega disso, cara! Ô, uma delícia! Tem mais, criança! Pera aí, formigão! Calma aí, você tá roubando doce de uma criança! Ah, dá! Ai, ai! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Olha! Ai, mais comida, vai! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, criança! Pera aí! Ele comeu tudo doce, né? Pera aí, não chora, não! Pera aí, pera aí! Ô, formigão, foi o seguinte, ó! Se você... Se eu te dar doce, uns doces bão, você para de tirar o saco da criança! Opa! Vai me dar doce! Ah, eu vou te trazer doce! Vem cá, segue! Vem cá, criança! Não fica perto dele, não! Vem cá! Vai, mais comida! Vai, vai, vai! Cadê seus pais, viu, criança? E aí? Meus pais? Aham! Meus pais, é... Tá por aí! Tá por aí? Tá bom! Tá por aí! Entra aqui, viu, formiga! Não passou pela porta! Tenho uma ideia melhor! É só quebrar a porta! Ele quebra a porta, você não é forte o suficiente? Isso, boa! Não é só ele virar a formiga e passar? É, é verdade, né? Ele também pode virar a formiga e passar! Tá vendo? Come tanto doce! Mas... Que que é isso, cara? Quebrou minha... Pronto! O cara quebrou minha parede, velho! Tá de sacanagem! Tá bom, tá bom! Ó, já viu o tamanho desses bíceps aqui, por acaso? Tá bom, vou buscar uma coisa aqui que você vai gostar, viu? Tá precisando malhar a perna! Pega isso daqui, por enquanto come isso aqui de aperitivo! O que tu acha? Vamos lá, abelhinho! Tá precisando malhar os cabítios! Tá precisando mesmo! Não, não, não! Ô! Criança, abelha, não mexe com ele senão fica mais rápido! Não, não, não! Ó, chega nesse bíceps! Cadê você, ó! Ah, mas vê se pode! Ok, tá bom! Ó, presta atenção! Pega aqui! Pega aqui o doce, vai! Come! Tá bom? Não fica nem doce não, brother! Lógico que é, chocolate! Chocolate aonde? É roxo! 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 Você dá o tônico, meu brother! Não, é de uva, uva doce, não? Tá bom! Isso daqui, acho que tá! Ai, caramba, ele é muito forte, eu não consigo fazer nada! Mas não, não atacar ele, você é uma criança, ele é um, um, praticamente adulto! Pega aqui, para de brigar, pelo amor de Deus! Sossegue! Que mais tem aí, que mais! Pega aí, torta! Não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra! Não quebra! Você tem mel aí? É uma criança abelha, me dá um pouco de mel! Não, é meu! Me dá, me dá, me dá um pouquinho! Ah, tá bom, toma! Que mais, que mais que você tem aí? Ah, come isso daqui, ó! Oh, meu meldinho! É só um, garoto! Só um, só um, só um! Cebolinha! Aí, pronto, o último! Esse daqui você vai adorar! Último, a finalizar, vai! Não, não tem mais não, acabou! Tá! Mas você nem comeu o doce, come o doce! Vai, quero o último! Esse daqui, ó, come esse daqui, ó! Esse biscoço! Ótimo! Ah, mas pelo amor de Deus, cara! Eu vou dar uma coisa salgada pra ele! Perigo, você quer brincar comigo mesmo? Come isso daqui, isso daqui é uma delícia! Come isso daqui, ó! Esse daqui é uma delícia! Vai, é doce! Isso daqui é peixe! Não é peixe, não! Come! Tá bom, pega mais o mel, pra finalizar! Esse negócio verde aqui é doce! Gostou de hoje, né? Chegou, agora você não vai mexer mais com o garoto! Não deixando em paz! Aí foi, garoto! Conseguimos levar daquele abelhão! Ô, abelhão não! Formigão, né? De nada, de nada! Chamei você de formigão! Formigão, form... Se eu fosse um... Se eu fosse por acaso um inseto, eu provavelmente seria uma vez pra acabar com ele, véi! Só de raio! Pisa nele! Como que eu pisa nele? É o tamanho daquele cara! O braço dele é gigante! Ele é metade humano! Eu não sabia que... Eu não sabia que... Abelhas e formigas conseguiam vir a metade humana! Agora tem duas portas, olha! Essa e essa! Junior! Cadê você? Vou tampar pra você com o mel! Quem é essa que tá gritando? Junior, cadê você? Ah, não! Esconde! Que que é? Fala pra mim! Junior! Cadê você? Você é o Junior? Sou eu! Aqui, garota! Junior! Cadê você? Ô, abelha! Aqui, olha! Socorro! O que você tá fazendo na casa de humano? Seu prisioneiro! Ele me capturou! Capturou! Você? Seu mentira! Não, não, não! Pera aí! Pera aí! Senhorita, abelha! Calma, calma! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Olha! É... Abelha! Não, não, não! Calma! Longe do meu irmãozinho! Não vou capturar ele! Eu te protejo! Eu te protejo! Mas eu te salvei, garota! E assim que você me agradece? Que eu te capturei! Por que que você saiu da colmeia sem mim? Ah, é porque... Ai, ai! Porque é o seguinte, ó! Preste atenção! Ele tava comendo... O que aconteceu? Ele tava comendo coisa no piquenique! O formigão chegou, viu? O formigão chegou e começou a atacar ele! O formigão, cadê? Cadê ele? Já foi embora! Deu jeito nele! Acabei com ele! Você acabou com ele? Deu um soco nele, um dab de esquerda, um dab de nele... Não foi assim, garoto? Nossa, que forte que você é! Foi assim, né? Sim, foi o formiga! É... Como que é o nome? Hã? Formiga! Peraí, peraí... Formiga, garoto? Formiga! Ah, sim! Não, mas eu tive que dar doce pra ele! Pra ele ir embora! Ah, você deu doce pra ele? Aham! E aconteceu alguma coisa com você, maninho? Você tá bem? Tem algum arranhão? Ele fez o quê? Ele roubou todos os meus doces! Todos os seus doces? Não, não se preocupe! Olha, eu tenho um pack de melzinho pra você! É do meu irmão isso daí! Eu vou ter mel pelo resto da vida! Obrigado, moça! Devolve o mel do meu irmão! Oh, ladrãozinho de uma figa! Devolve o mel do meu irmão! Ah, formiga! Tá bom, toma! Devolve o mel do meu irmão! Nossa, sua irmã é bem brava, viu, Júlio? Ui! Não é brava, não! Obrigada! Ela é... Ela é excêntrica! Excêntrica? Entendi! Palavra difícil pra um garoto falar, né? Excêntrica? Você acha que eu sou um humano é normal? Eu sou uma abelha! Ah, você é uma abelha! Entendi! É! Eu sou uma abelha! Ele é só uma abelha! Ah, uma abelhinha! Ele é fofinho, eu gostei dele! Ele é muito fofinho! Com vontade de apertar ele! Tá bom, olha só! Oh, mas peraí! Aquela ali é a comédia de vocês? É... Eu posso visitar? Não, aquela não é nossa comédia! É, não é nossa comédia! Eu posso visitar? Eu nunca entrei na comédia! Não, não! Olha, é o mínimo! Eu ajudei o seu irmão! Eu salvei seu irmão! Não! Mas pra entrar na comédia tem que virar abelha! Não, não precisa ser abelha! É só um pouquinho! Eu conheci alguém perguntar, eu sou... Mas como é que você vai entrar na comédia sendo que você é humano? Olha o tamanho das abelhas! É, você não pode entrar! Você tem que ser a forma de abelha! Só se pescou se o seu ei já... Mas olha o tamanho dela! Você provavelmente deve entrar assim na comédia, né? Ah, claro que não! A gente vira abelha! Quer saber? É! Eu vou entrar de qualquer jeito! Não! Não vai entrar! Entrei! Nossa, olha o tamanho desse lugar, cara! Que vídeo! Nossa, olha o tamanho desse lugar! Você tá no meu reino! Sai daqui, seu fofoqueiro! Que negócio gigantesco! Não! Ai, ai! Calma, moça! Eu só tô olhando! É uma ferruada! Eu só tô olhando! Ô, Júnior! Vamos ser, amigo! É proibido, mano! Você entrou aqui sem eu deixar! Se você deixar eu ficar aqui um tempinho... Eu jogo videogame com você! Já jogou videogame? Eu não sei o que é isso, não! Você não sabe o que é videogame? Eu só sei o que é fazer, meu! Mel? E comer! Ah, eu vou te mostrar o videogame! Você nunca mais quer ir parar de jogar! Não! Para de combinar o meu irmãozinho! Não tô te enganando ele! Ele só vai passar o tempo comigo! Calma! Você tá tentando me enganar! Claro que não! Ah, se bem que você salvou ele, né? Então você parece ser bem legal pra um humano! Ah, vocês estão me esculachando aí! O que você acha, Júnior? Nossa, eu só me esculachar! Eu acho ele meio jogado no canteiro! Canteiro? Como assim? Meio estourado na calçada! Estourado na calçada, é? Que criança mais gravada! Gostei dele! Mas olha, você salvou o meu irmão, então acho que o mínimo que eu posso fazer pra você é te dar um pouco de mel, sabe? De mel? Ah, eu posso levar uns potes? Eu vou levar esse... Ah, já tá pegando, né? Eu vou levar esse daqui também! Esse daqui aqui embaixo também! Vamos! Esse daqui aqui embaixo também! Olha, eu acho... Não tem problema pegar o tanto que eu quiser não, né? Esse aqui embaixo! Não, a gente trabalha pra isso, né? Ah, não tem problema não! Pegar mais um pouquinho aqui! Não, só um minuto! Eu tô pegando mel, dá licença! Amor! Posso? Tem doce também? Amor! Posso pegar? Amor! Esse aqui eu pego! Amor! 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 E aí eu tô pegando e ligando! Mas ela disse que eu tenho permissão! Júnior, tem educação! Ele te salvou! Você não quer levar uma dessa, né? Tá, tá bom! Já tô uma, né? Cadê ele? Ah, eu acho que tá bom! Eu acho que eu levei todos os meus! De nada, viu? Muito obrigado! Muito obrigado! Olha, inclusive, garotinho... A gente se vê por aí! Se você quiser colar lá em casa pra fazer qualquer coisa, jogar alguma coisa, chamar, viu? É nóis! Tá bom! Olha, não conta pra ninguém Como que é seu nome, garoto? Eu sou a Laiso Laiso? O que é isso? É um espetinho de mel? É, quer provar? Ai, ai Você já vai? Não, espera Eu tenho uma coisa pra você Tchau, muito obrigado por ter Ajudado o meu irmão De nada, tá bom, tchau Falou, garotinho, é nó espirralho Ele bateu o voce Beleza, agora eu conheci uma garota Abelha? Coisa meio esquisita Um garotinho abelha Também tem um formigão pegando todo o meu doce em casa Como que eu vou lidar com isso agora? Comprar inseticida Comprar os sprays contra inseto Arrumar minha porta Colocar os blocos aqui, porque quebraram tudo, né? Ah, por enquanto eu coloco esse melzinho aqui Eu acho que faltou mel Será que eu volto lá Pego os mel só pra colocar aqui Ah não, deixa quieto Deixa assim, não tem problema Tá, vou fazer uma encomenda de inseticida É isso que eu vou fazer Se tiver algum inseto, acaba com eles